Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Presidente ucraniano critica chefe da ONU por ir a Moscou antes de Kiev. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, criticou neste sábado, 23, a decisão sem lógica, do secretário-geral da ONU, António Guterres, de ir a Moscou na próxima semana antes de Kiev. É simplesmente errado ir primeiro para a Rússia e depois para a Ucrânia, disse Zelensky em coletiva de imprensa, referindo-se à agenda de Guterres, que planeja viajar para Moscou na terça-feira e Kiev na quinta-feira. É uma decisão sem nenhuma justiça nem lógica, criticou. A guerra está na Ucrânia, não há corpos nas ruas de Moscou. Seria lógico ir primeiro à Ucrânia e ver as pessoas, ver as consequências da ocupação, antes de visitar a Rússia, defendeu o líder ucraniano. Na Ucrânia, Guterres deve se reunir com equipes da agência da ONU na região, para discutir o aumento da assistência humanitária aos ucranianos. Desde que o secretário-geral da ONU afirmou que a Rússia estava violando a carta da ONU ao enviar tropas para a Ucrânia, o presidente russo se recusou a ter qualquer contato com ele. Guterres também não teve muito contato com o líder ucraniano. Eles só conversaram por telefone em 26 de fevereiro, dois dias após o início da ofensiva russa. Na terça-feira, Guterres denunciou a nova ofensiva russa no leite da Ucrânia e pediu a ambos os lados que encerrem os combates para garantir uma trégua humanitária, de quatro dias para a Páscoa ortodoxa que cai no domingo.